Hoje eu quero ensinar pra vocês esses bolinhos de arroz super picante, bora lá! Pega esse arroz que você tem sobrando aí em casa na geladeira e bata no liquidificador com um pouquinho de água Ele vai formar uma pastinha e você vai refogar ele na frigideira Depois de uns 5 minutos, retire da frigideira e espere esfriar Faça pequenas bolinhas, depois salteie na frigideira com mais um pouquinho de azeite ou manteiga Esse molinho eu vou deixar na legenda pra vocês, fica surreal e combina muito, vocês vão amar! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti